Você já ouviu falar da maca peruana? Ela é bastante famosa, mas será que vale a pena consumir? No vídeo de hoje, vou te contar 5 motivos para não tomar maca peruana. Ou será que você deveria tomar? Fica comigo até o final e descubra. Se você está esperando resultados instantâneos, a maca peruana não vai te impressionar. Ela não é uma pílula mágica. Leva tempo para perceber seus efeitos, especialmente quando se trata de energia, vitalidade e melhora hormonal. Mas quem sabe, se você tiver paciência, talvez valha a pena esperar, não é? Não adianta tomar maca peruana e continuar comendo mal. Se sua alimentação não estiver balanceada, os efeitos podem ser mínimos. Agora, se você já cuida da sua dieta e adiciona a maca peruana, pode ser que ela te dê um boost extra. Ela pode aumentar o apetite em algumas pessoas. Isso pode ser um problema se você está tentando controlar o peso. Por outro lado, se você está buscando ganhar massa muscular ou precisa de mais energia, esse efeito pode ser um bônus inesperado. Muitas propagandas prometem transformações milagrosas. A maca peruana não vai te transformar do dia para a noite. Porém, com o uso contínuo, os benefícios como o aumento da energia e melhora no equilíbrio hormonal podem ser bastante notáveis. Muita gente pensa que a maca peruana é só para quem está sempre na academia. Mas isso não é verdade. Ela também pode ser útil para quem quer melhorar a disposição no dia a dia, equilibrar hormônios ou até dar aquele empurrãozinho na libido. Então, esses foram os 5 motivos para você não tomar maca peruana ou será que você deveria repensar? A verdade é que, se usada corretamente, a maca peruana pode trazer diversos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Agora, conta aqui nos comentários. Você já usou maca peruana? Quais foram os seus resultados? Quais foram os seus resultados?